Os presidentes da Câmara e do Senado fecharam um acordo para criar uma CPI, uma comissão de inquérito sobre a relação de parlamentares com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Hoje o Conselho de Ética do Senado abriu o processo contra Demóstenes Torres por quebra de decor. O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, é o novo presidente do Conselho de Ética. Ele foi indicado por um acordo de lideranças porque o PMDB, a quem caberia a presidência, não tinha candidato. Por ser o mais velho integrante do Conselho, Valadares assumiu o cargo e, em seguida, aceitou a representação do PSOL e abriu processo contra o senador Demóstenes Torres por quebra de decoro parlamentar. A partir de hoje, Demóstenes tem dez dias úteis para se defender, mas nem os senadores da oposição acreditam que o colega possa apresentar uma defesa convincente. Eu acho que o que existe já de prova, de indícios, que os vazamentos nos permitem verificar, não há defesa para os atos praticados. Se o Conselho de Ética decidir que Demóstenes deve ser cassado, o pedido vai ao plenário do Senado, onde vai ser aceito, ou não, numa sessão aberta com voto secreto. Na próxima quinta-feira, o relator do processo será sorteado entre os integrantes do Conselho. Hoje, ganhou mais força a criação de uma comissão parlamentar de inquérito mista, reunindo 11 senadores e 11 deputados federais. E não só para investigar parlamentares envolvidos com Carlinhos Cachoeira. O objetivo, segundo alguns senadores, é investigar a fundo o que eles chamam de rede de corrupção criada pelo bicheiro. Para investigar as relações do senhor Carlos Cachoeira com autoridades públicas e para investigar as relações que essa teia criminosa tinha com empresas. Públicas e privadas envolvidas em processos licitatórios. No fim da tarde, o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, se encontrou com o presidente do Senado, José Sarney. Eles decidiram trabalhar pela instalação de uma CPI mista. O senador Sarney vai conversar ainda com os líderes do Senado. Eu vou conversar também com os líderes da Câmara, para que se possa construir uma redação única para a Constituição da CPI. E aí colher assinaturas na Câmara e no Senado para a Constituição desta CPI. A defesa do senador Demóstenes Torres recorreu hoje ao Supremo Tribunal Federal para pedir o arquivamento da investigação contra ele. O advogado alega que conversas telefônicas do senador só poderiam ter sido gravadas com autorização do STF. As gravações da Polícia Federal na Operação Monte Carlo envolveram no escândalo o chefe de gabinete do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT. A reportagem do Vladimir Neto mostra que dois integrantes da quadrilha discutiram o pagamento de uma mesada para ter benefícios em contratos no setor de limpeza pública. A conversa foi gravada pela Polícia Federal com autorização da Justiça em janeiro do ano passado. Cláudio Abreu, então diretor da construtora Delta na região centro-oeste, liga para Hidalberto Matias de Araújo, o Dada, um dos principais auxiliares do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Segundo a polícia, os dois falam sobre a nomeação de um aliado da quadrilha na direção do Serviço de Limpeza Urbana de Brasília, o SLU, área de interesse da Delta. E citam dois nomes. Marcelão, que seria Marcelo Lopes, ex-assessor da Casa Militar do Governo do Distrito Federal, e Cláudio Monteiro, chefe de gabinete do governador Agnello Queiroz. O Marcelão está aqui comigo, entendeu? Ele veio para a reunião agora do Cláudio Monteiro, entendeu? Então ele estava falando o seguinte, que é ideal você dar um presente para o cara antes, a nomeação vai ser na terça-feira, no dia do céu. Dada, resume, Dada. O que é para dar para ele, Dada? Vou dar o dinheiro para o cara, meu irmão. Faz o seguinte, vamos dar 20 mil para ele e 5 mil por mês, pronto. Vamos dar 20 mil para ele agora e 5 mil por mês, entendeu? Vou colocar aqui o Marcelão aqui. Segundo as investigações, Cláudio Monteiro seria o responsável pela indicação do nome de João Monteiro para a direção do SLU. A Polícia Federal não comprovou se Cláudio Monteiro recebeu o dinheiro, mas João Monteiro foi nomeado o diretor-geral do Serviço de Limpeza Urbana. De acordo com as investigações, a quadrilha esperava que João Monteiro facilitasse os negócios da Delta na coleta de lixo do Distrito Federal. A Delta tem dois contratos com o governo do Distrito Federal para o Serviço de Limpeza Urbana no valor total de 470 milhões de reais. Os contratos foram firmados antes do governador Agnello, do PT, assumir o cargo. O chefe de gabinete de Agnello, Cláudio Monteiro, admite que recebeu em audiência Cláudio Abreu e o Dada, mas disse que nunca favoreceu a empresa, nem recebeu dinheiro. Nem recebi e nem providenciei a nomeação. Eu não tenho nada, absolutamente nada com isso. João Monteiro foi exonerado do SLU no fim do mês passado. Os assessores do governador Agnello Queiroz foram novamente citados em outro telefonema. A conversa é entre Dada e Cachoeira. Eles falam sobre a entrega de rádios para facilitar o contato com Marcelo Lopes e Cláudio Monteiro. Em outra gravação, em apenas uma frase, Dada resume como a quadrilha de Cachoeira operava. A regra é clara. Você faz, você recebe. Você não fez, não vai receber. O ex-diretor do SLU, João Monteiro, disse que nunca teve contato com a quadrilha, nem facilitou negócios para a empresa Delta. A Delta declarou que não tem qualquer relação imprópria com João Monteiro e reafirmou que afastou Cláudio Abreu por causa das ligações com Cachoeira. Marcelo Lopes não comentou as denúncias e o advogado de Dalberto Matias de Araújo disse que só vai se pronunciar quando tiver acesso ao inquérito.